Sem comentário, as selfies. Vamos mudar de assunto, falar da previsão do tempo. Hoje é quinta-feira, de novo um monte de alerta importante, né, Isabela? Bom dia! Bom dia, Manalisa. Bom dia pra você também. Conta tudo, Bela. Claro, previsão de chuva, na verdade, em boa parte do país, mas o nosso destaque pra temporais, que podem vir a qualquer hora, com raios inclusive, é a área que vai lá de Santa Catarina até Minas Gerais de novo, tá? No sul, especialmente Santa Catarina e Paraná. E no sudeste, Minas Gerais de novo, Espírito Santo, ficam então com a chuva mais volumosa. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão, passa os botões pra cá. E aí a gente já vai dar uma olhada na chuva de ontem. Em dois vizinhos, no Paraná, choveu 58 milímetros, São Paulo choveu também no centro-oeste. Nós, inclusive, na hora ontem, estávamos comentando, olha, já tá chovendo no centro-oeste, né? Ali alguns bons volumes foram acumulados. Na região metropolitana choveu em Guarulhos, na capital não, tá? E em Minas Gerais a gente vê o quê? O estado todinho azul, que significa que choveu sim em grande parte do estado. Pompéu é o nosso destaque com 110 milímetros. Agora, desde o final de semana está chovendo muito em Minas, né? De mais. E as pessoas que tiveram as casas atingidas na zona da mata, que fica nessa área aqui, tá? Sul, zona da mata, depois Vale do Rio Doce e Jequitinhonha, Mas aqui, especialmente na zona da mata, as pessoas estão tentando retomar a rotina. Na comunidade rural de Vista Alegre, em Rio Casca, 90% dos moradores estão desalojados há três dias. 90%. Meu Deus. O cenário de... Passa. Sim, porque é água demais, né, Bela? Num período muito pequeno. Exatamente, a gente, mesmo assim, né, a gente fala, o excesso de chuva é ruim, a falta de chuva também é muito ruim, ou seja, o caminho do meio sempre é o que a gente quer. Mas a gente estava falando de seca em Minas até o mês passado. Exato. E aí a chuva começou, né, com uma frequência anormal e com o volume também que chama a nossa atenção. Aí você me pergunta, tá, então os reservatórios em Minas já desenvolveram bastante? Ainda não. Então, Furnas está perto de 10%, tá? Em Goiás também voltou a chover, mas Serra da Mesa ainda está só com 6% e Sobradinhos críticos 2,9%, tá? Vamos dar uma olhada no mapa, então, de chuva para hoje. Viva, todo esse verde significa pancadas de chuva, mas eu vou explicar o seguinte. O verde claro, chuva à tarde, mais sol durante o dia. Verde escuro, menos sol e, por isso, pancadas de chuva a qualquer hora. Nesta grande área aqui que pega Minas e também parte de Goiás, inclusive do Distrito Federal, um dia mais nublado, mas com chuva volumosa. Sim. É essa área de baixa pressão que está, sim, favorecendo a formação de nuvens de chuva. E no caminho da baixa até Minas tem Espírito Santo, também hoje com pancadas de chuva. Tem uma outra baixa aqui sobre o Paraná e São Paulo também que vai provocar bastante pancadas de chuva. Você falou que vai ser assim até o fim do mês, né? Sim, temos muita chuva ainda aí para dezembro. Sobre as temperaturas, veja, mínimas de 20 graus em Florianópolis e São Paulo, 22 em Goiânia, 24 em Palmas, Cuiabá, Belém e também em Fortaleza. Ok. Fortaleza. 23 em Recife, 18 no Rio de Janeiro, 16 em Curitiba. Já já eu trago mais detalhes. Sim. Dos momentos da chuva e também do calor para todo mundo. Pois é, informação importante demais porque o céu está trazendo surpresas. O verão, né? O verão se aproximando, essas condições vão aumentando também. Até já, Bela. Até já. Agora o nosso assunto é a previsão do tempo. Claro que eu vou ficar pertinho. Vem me pegar aqui. Vamos, por favor. Seja bem-vinda aqui. Isso. O nosso papo é tão gostoso, né? O pessoal fica esperando, fala, não dá para ter mais tempo? Claro. Às vezes a gente consegue, né? Às vezes a gente consegue mais tempo. A gente deixa os chefes loucos, mas vamos lá, Isabela, conta. Qual é a função da previsão do tempo? É dar informação importante, te alertar para você não ser pego de surpresa. Sim, a gente tenta passar o maior número de informações para você tomar suas decisões. E hoje tem muita chuva pelo país. Vamos dar uma olhada no nosso mapa, porque assim a gente já vê, pelos tons de azul, inclusive, onde tem chuva mais volumosa para hoje. Então, onde eu destaco temporais com chuva volumosa a qualquer hora, tá? Parte aqui de Mato Grosso do Sul, que já está chovendo, já faz uns dias. Tem uma área de baixa pressão agora aqui posicionada entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aqui, gente, o estado de Minas, não dá para deixar de falar de Minas. Mais uma vez, mais chuva. Talvez uma boa notícia é que aqui na zona da Mata, uma área muito castigada nos últimos dias, hoje a chuva é menos volumosa. Tomara. O mais volumoso está aqui, na região central e vale do Jequitinhonha. Mas as cores assustam, né, pelo gráfico aqui total. Demais, demais. Podemos aí chegar até os 80 milímetros. Hoje tem muita gente que pergunta, ah, mas o que são 80 milímetros? Nossa. Gente, imagina um metro quadrado. Sim. Um litro d'água. Agora você imagina 80 litros d'água nesse mesmo metro quadrado. Então, aí nós temos risco de transbordamento de córregos, rios e também muito enxurrado e deslizamento, que é o que já está acontecendo em Minas. Espírito Santo hoje com mais chuva também. Você viu a vitória, né? Já estava com o céu totalmente carregadão. Então, hoje mais chuva. Espírito Santo, olha, estado inteiro com riscos aí, né, de baixo a alto para deslizamento e alagamento. Hoje eu destaco também uma área aqui da Bahia, do leste, do sul até o Reconcavo Baiano e parte aqui de Minas. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem risco? É baixo, mas o risco existe, tá? Olha só, nosso mapa mostra todo esse verde que significa pancadas de chuva, verde claro mais sol e pancadas de chuva à tarde, que é a área aqui central do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, São Paulo, parte ali da região serrana, norte do Rio, parte da Bahia, Piauí, Maranhão, região norte, exceções hoje com o tempo firme, Acre, parte do Amazonas, aqui do nordeste, do nordeste da Bahia até o Rio Grande do Norte, parte do Maranhão e aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul. No restante do país, pancadas de chuva. Nessa área azulada, entre Goiás e Minas, o céu nubladão o dia inteiro. Sim, o sol não vai aparecer. Tá. Para encerrar, nós temos as temperaturas máximas com 32 graus, veja aqui, né, nas capitais do nordeste, 37 em Palmas, 30 em Campo Grande, 24 em Curitiba, vimos chuva mais cedo, o céu vai estar mais de cobertura, a temperatura não sobe tanto, 28 para São Paulo, 31 no Rio de Janeiro, um pouquinho mais quente aí do que ontem, tá? E aí amanhã, gente, olha, a chuva continua, tá? Infelizmente, sim. Bem aqui nesse cinturão aqui do centro-oeste até ali a Bahia. É isso, então, recados passados, atenção, a gente espera que não haja tantas más notícias amanhã relacionadas à previsão do tempo. Assim seja, até amanhã. Ótima quinta. Tchau, Bela.